Então assim, a minha intenção primeira era isso, fazer as pessoas conscientizarem como que o motoboy trabalha. Aí depois do, e aí mano, Samuel, eu tô até em Nova York, aí isso aí já foi um outro sarro que eu tirei de uma outra galera aí. Mas essa foi, eu acho que uma porrada, né, no que você vinha fazendo, que eu acho que até tem a ver com isso de, na real você sempre tava desabafando, né, na comédia a gente tá sempre reclamando, e o fato de ser, quando, acho que você começou a fazer o vídeo selfie, trouxe até uma coisa de mais real, né, o cara sentiu que o desabafo era fato, claro que tem a sátira, mas eu acho que isso aproximou as pessoas, né. Sim, no vídeo selfie, assim, eu comecei a fazer os vídeos selfie reclamando das coisas um pouco depois, antes veio as viagens, né, que eu comecei a viajar o mundo, vai ter um viajoso falando assim, ah, você tá em Hortolândia, né, aqui em Hortolândia, aqui pra você, enfim, comecei a fazer essas coisas, que também eram um sarro, assim, eu tava tirando sarro de gente que ostenta na internet. Mas muita gente achava que era real, né. Muita gente achava que eu era um tantã tentando te enganar, então as pessoas me xingavam. Ah, eles achavam que você tava fazendo sério. Isso, as pessoas acharam que eu era louco daquele jeito, porque aquele personagem é louco, né, ele é louco, ele é completamente pirado, né, porque eu falo assim, vai ter aí em viajoso falando que você tá aí na, como é que chama aqui? Havana em Hortolândia, em Hortolândia, eu ainda falo, como é que chama aqui? Mas eu falo de propósito isso, assim, sabe? E aí eu traduzo uma música em inglês, eu traduzo tudo errado. No começo, mano, tinha gente que comentava assim, você é um idiota. Aí eu fiz do Grand Canyon, que eu falei que eu tava no Grand Canyon, que eu gravei na Pedreira do Jardim Garcia, que é uma pedreira que tem campinho. Aí eu também usei isso, como é que chama aqui? Falei, vai ter em viajoso falando que você tá aí do lado da, como é que chama aqui? Do lado da Bosch ali, né? Aí eu falei, só, eu não vou filmar a cara dos presidentes ali, porque os seguranças que estão olhando ali não podem filmar. E aí teve gente mandando texto pra mim que a cara dos presidentes não ficava no Grand Canyon. Ficava, sabe assim, de a gente copiando o Google, assim, e pôndo nos comentários. Falei assim, olha como você é idiota, você nem sabe, não fica o Grand Canyon. As caras dos presidentes, assim, eu falei, pô, o povo tá acreditando, né? No começo me incomodou um pouco, mas aí eu pensei assim, eu sou um puta de um ator mesmo, né? Puta, eu não sou humorista, mas puta, eu interpreto demais, demais, porque o nego tá acreditando. E eu acho que esses vídeos rodaram muito por causa disso. Porque as pessoas ficavam na dúvida, falaram assim, será que esse cara é desse jeito mesmo? Quando eu gravei com a Ana Hickman, teve muita gente que achou que eu invadi a Record. Porque ficou tão real e ela reagiu muito bem, ela fez exatamente o que eu pedi pra ela fazer. Eu falei assim, ó, vou te chamar de Renata Hickman, você faz uma cara feia, cruza o braço, se fecha, chama o segurança. E ela fez exatamente o que eu pedi. Gente, chama o segurança, quem é esse louco aqui? Pô, você viu no meu YouTube um monte de comentário assim, como é que ele entrou ali? Ele invadiu, ele invade os estúdios, é isso? Esse cara é louco, esse cara é louco. Tem gente que acha que isso é realmente uma piração da minha cabeça, né? E não é uma coisa até muito bem arquitetada. Tem gente que acha que eu faço de supetão. E eu não faço supetão, eu fui gravar com a Ana Hickman com o texto todo na cabeça. Muita coisa acaba sendo de improviso na hora, dependendo do que acontece. Mas assim, eu vou com tudo, os blocos do que eu tenho que dizer assim, é tudo igual um stand-up. Os tópicos, tá tudo aqui, ó. Eu tenho que falar isso, tenho que falar isso, tenho que falar isso, tenho que falar isso. Vai ser uma besteira aqui? Vai ser uma besteira aqui. Os vídeos da Skol, por exemplo, eram 10 vídeos pra Skol. Eles me mandaram os roteiros. Cara, o pessoal da Skol assistiu acho que todos os meus vídeos. O roteiro que os caras me mandaram era muito igual às coisas que eu faço assim, sabe? Parecia que eu tinha feito. Fiquei até muito feliz de poder fazer um texto que não era meu, que era minha cara. E aí saía muito improviso no meio assim, mas tudo, né? É tudo arquitetado, eu não faço as coisas tudo de improviso não, gente. Já fiz, já fiz a fogueira onde queimaram a Joana Dark e eu gravei de improviso. Eu tava passando perto de uma fogueira, eu vi. Eu não fui lá tocar fogo no terreno baldio, né? Eu vi a fogueira ali. Aí parei e gravei um vídeo, falei que foi ali que queimaram a Joana Dark. A fogueira inclusive tava assistida até hoje aí. Pensava e acreditei, né? E aí, mano, sabe onde eu tô? Em Flow Podcast. Vai ter investido falando assim, você tá no Planeta Podcast. Que planeta, mano? Aqui é Flow, mano. Inclusive, se você gostou do corte, se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo inteiro, se inscreve aonde? Fala aí o texto, mano. Esqueci. Se você gostou do corte, se inscreve no canal. O canal tá aí, o link tá aí. Tchau, tchau.